O que é a merda aí? O caminhão da Vick na contramão, pia. Caminhão de cana da Vick na contramão. E agora? Na contramão, o caminhão da Vick. Olha pra ele. Situação terrível, o caminhão da contramão. O federal vem agora aqui. O que seria dele? O que é o caminhão da Vick? O caminhão da Vick? O caminhão da Vick, ué. A comunidade da saúde ficou fácil. Responsável técnica, doutora Roberta Monteiro, CRM. Alagoas, com 12,5. O que é o motorista da Vick? O programa de apoio solidário... E a situação terrível Contra a mão O caminhão do Tunui David Contra a mão O caminhão do Tunui O caminhão do transporte JV O caminhão do Tunui Olha lá A coisa do caminhão Cidade do Tunui A coisa do Tesla A coisa do caminhão A coisa do Ford A coisa do Pai O que é isso?